A CIDADE NO BRASIL Eles são 1% Se nos fecharem o futuro, abrimos-lo de novo. Se nos negarem as instituições, a rua é afirmativa. Se nos derem a democracia, democratizamos a democracia. E a prova dos nove é a alegria. Obrigado. A Boaventura de Souza Santos é uma das pessoas mais presentes na vida intelectual brasileira. Porque é um pensador que une dois mundos. O primeiro mundo com sua ciência e especialmente o grande sul, que é a opção ideológica dele. Pensar o mundo a partir do reverso do mundo. O professor Boaventura, ele faz um perfil de intelectual que é do século XXI, realmente. É o intelectual que pensa com o coração e a ação. Um pensador que age no mundo, que é militante, que atua com solidariedade, transformando a realidade na aliança com os sujeitos históricos, que são os protagonistas desse processo de interferência e de atuação no mundo. O bom do Boaventura é que ele não cai no academicismo, pelo mero academicismo, como a gente tem observado atualmente em boa parte da produção acadêmica mundo afora. É acadêmico, sim, mas é um acadêmico preocupado, de fato. É um acadêmico preocupado em transformação, preocupado em, de fato, que a sua produção seja emancipatória. Eu acho que a maneira de agir do Boaventura, a maneira, a liderança que ele exerce e o diálogo fácil que ele tem com os movimentos, de onde ele bebe, digamos assim, informações, experiências e uma sabedoria popular para trabalhar essa sabedoria, trabalhar, sistematizar, digamos, esse saber popular, é, a meu juízo, a maneira mais adequada que nós podemos pensar do papel da universidade, do papel do intelectual. Fala-se muito no silêncio dos intelectuais. A ideia de que houve uma retração do espaço público por causa do alargamento do espaço privado trazido pelo neoliberalismo e que isso produziu um afastamento dos intelectuais da vida pública e um afastamento dos acadêmicos da ideia de transformação. Eu acho que o intelectual hoje, a remeter-se realmente ao silêncio ou à sua torre de marfim ou aos seus livros, perde a consciência cidadã e, a meu entender, perde a razão de ser. Porque nesta sociedade em que tudo se pretende mercantilizar, ele acaba por ser também um objeto mercantilizável. E, portanto, ele perde a razão de ser como pensamento crítico independente que continua a trabalhar por uma sociedade melhor e por uma sociedade mais emancipada e mais libertada. E, portanto, é uma responsabilidade de todos os dias. Porque a teoria deixada a si mesma, ela não tem uma utilidade para a sociedade humana. Ela fica completamente fechada em si mesma, encastelada, e ela não desabrocha para todos os resultados que uma boa teoria pode ter para ajudar a sociedade, a nossa população brasileira. Aqui no sul está-se elaborando um pensamento rebelde. Isto é um pensamento autônomo na experiência de organização como sobrevivência e resistência dos pobres, que agora estão passando uma fase de libertação. Não só resistir e não morrer, mas avançar. A realidade é o que ainda não existe. São as nossas aspirações de dignidade humana que nós queremos e merecemos realizar, mas que não foram ainda realizadas. Portanto, a realidade para nós é uma coisa muito mais complexa do que aquilo que existe, que está na frente dos nossos olhos, que está nos nossos supermercados, que está nas nossas universidades. O rebelde e a rebelde é exatamente ter essa visão complexa da realidade. Boa Ventura tem uma importância muito grande na minha vida acadêmica, tanto na minha vida acadêmica como na minha vida militante. Então, tanto a aula da inquietação como a entrega do título ao Noris Caldas foi um momento bem prazeroso intelectualmente. Eu acho que foi grandioso para a universidade. O título que hoje foi dado ao professor Boa Ventura é um reconhecimento de todo um trabalho acadêmico e político que ele tem desenvolvido nacional e internacionalmente. É uma reflexão muito arguta que nos ajuda a repensar a ciência e repensar também a relação entre a universidade e os movimentos sociais. É um honoris causa que traz para a lista de nossos professores homenageados a figura de um dos homens mais importantes no pensamento social para o século XXI. O Boa Ventura representa uma visão que sai do tradicionalismo, seja marxista, seja conservador, direita, esquerda, e formula uma nova visão para as forças progressistas. E é na perspectiva deste perfil que ele vem mantendo um diálogo com a universidade de Brasília, a universidade brasileira, mas sobretudo com os movimentos sociais. E um outro elemento que para nós é muito caro e está presente na reflexão dele é a revisitação das culturas indígenas. E como nós podemos aprender delas, especialmente no trato com a natureza, na relação com a terra, na forma como nos organizam a convivência, que é um tipo de democracia comunitária que a tradição mundial europeia não conhece. O conhecimento que todos nós aprendemos na universidade tem que ser profundamente revisto. O conhecimento que nos trouxe a esta crise não pode ser o conhecimento que nos tira desta crise. Tem que ser outro conhecimento. Tem que ser um conhecimento que valorize exatamente o nosso companheiro aqui, indígena, com outra forma de cosmologia. Pratiquem a cosmologia da floresta, a ancestralidade, a vida. Mexam na terra, andem descalços, sintam a chuva, não sintam nojo quando pisarem numa lama. Para que cortar árvores para plantar um jardim se já existe um jardim natural? É exatamente esta outra concepção entre o conhecimento ocidental que tens na universidade e o conhecimento dele, temos que fazer uma ponta. A essa ponta eu chamo ecologia dos saberes. É quebrar esse paradigma de que só a ciência é dona da razão e que os povos tradicionais também têm muito a contribuir. Inclusive, vão deixar, ele fala assim, vão deixar os povos tradicionais contribuir, já que a ciência não encontrou resposta, né, para todos os problemas. Quem sabe se estes povos indígenas, povos quilombolas, a lutarem pela saúde do planeta, não estão a lutar por todos nós. Eles lutam pelos interesses das maiorias antes das maiorias olharem para esses interesses. Eu costumo dizer que os livros precisam de ser reescritos e pouca coisa de Boa Ventura precisa ser reescrita no ponto social, sabe? Claro que existem divergências, existem pontos que possam ser colocados, não como antagônicos, mas visões diferentes, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala, quando Boa Ventura fala dessa ecologia dos saberes, né, que a transformação social está em cada relação social, o hip-hop vem falando muito isso. Então, o hip-hop é essa página a ser ouvida, sabe, da luta social. Professor, pesquisa publicada, prova. Preferência homem de preto, pobre, prostituta, pra polícia aprender, pai, peixe, por quê? Prossigo, pelas periferias, pratico, universidades, professores, professores, pênis, pelos palanques políticos, prometem, prometem, por apuração, proveito próprio, praias, programas, piscinas, paus, pra periferia, pro Paranuá, pro Pedregal, pra Planaldina, pânico, pólvora, pá, 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 pá. E quando nós falamos dos movimentos sociais, nós não estamos falando de algo genérico, mas nós estamos falando de sujeitos coletivos, sujeitos diversos, sujeitos que lutam por emancipação social, por democracia, e esses sujeitos, nas suas lutas, têm muito a ensinar pra ciência, pra universidade, pro conhecimento científico. Depois, né, da partida de Milton Santos, ele é quem mais o RPWAP precisa, né, no sentido, quando a gente fala que o norte e o sul depende de onde você vê, de onde você enxerga, quando a gente começa a discutir que é normalidade, então, Boa Aventura Souza Santos é a matéria a ser lida nesse contexto. Olha, eu aprendi muito com os movimentos sociais, desde, enfim, desde o início do meu trabalho aqui, a viver na favela, mas que depois, de alguma maneira, não teve continuidade, durante muito tempo, na maneira do meu discurso, porque eu entendi-me muito bem, dentro do jacarezinho, mas depois tive que escrever uma tese científica com todas aquelas características de uma tese, de uma dissertação de doutoramento científico, numa linguagem que realmente não era inteligível para os meus companheiros do jacarezinho. Eu penso que hoje tenho um discurso que é inteligível e que é sedutor, digamos assim, e que eu queria, acima de tudo, que fosse um mobilizador, quer dizer, não quero apenas que as pessoas gostem, quero é que os instigue. E quando agora, no final, estava a falar com os jovens, ia dizer, esteja certo que as suas palavras não vão ficar em vão, a gente vai mesmo lutar para que esta sociedade seja melhor. E eram jovens, de 15, 17, 18 anos, é por aí que eu caminho. O Boaventura escreve um livro que é pouco conhecido, principalmente na academia, chamado Rap Global. O Rap Global é o Boaventura escrevendo um livro e assinando com outro nome. O Boaventura assina o livro com o Kenny, Kenny N.S.L. West. Então, o Kenny é um jovem angolano que vive na periferia de Lisboa e que canta rap. Então, o Boaventura se coloca no lugar desse jovem angolano e escreve o livro como se ele fosse um jovem rapper. Então, o livro é todo cheio de rima, o livro não respeita nenhuma ordem gramatical, o livro não tem capítulos, não tem parágrafo. O livro flui com o pensamento de um jovem que está escrevendo os seus questionamentos para o mundo. Mentir a tempo, eis a questão. Não deixa a pistola da alma sem munição. E pensa duas vezes antes de pensar uma só. Lembra do esquecimento, que o resto tem dono. É urgente respirar. Deus desapareceu do radar. O sul está de volta e a solta, armado, apontando para todos os lados. O povo tem a força, só precisa descobrir. Se eles não fazem nada, faremos tudo daqui. Te desviaram para essa terra, irmão tribal, e te ensinaram que morrer vivo é normal. Só que a prata da casa nunca foi prata. Tem palavras que nasceram para porrada. Tem sempre duas verdades. A que afirma e a que negra. Pé tem esmola com a palma do ego. E o olhar perdido nos olhos é o mais cego. Vai lá, repete no espelho até se cansar. Amanhã você vai ser eu e ninguém vai notar. Predadores naturais entre filhos e pais. Entre dedos e mãos, entre sangue e irmãos. Não tem força entre o garfo e a boca. Não tem pilha e há mil armadilhas. Dá aí no senhor a ilusão nossa de cada dia. A dieta mental mata mais do que a obesidade da vida. O sul está de volta e a solta, armado, apontando para todos os lados. O povo tem a força, só precisa descobrir. Se eles não fazem nada, faremos tudo daqui.